Por que você matou o seu irmão? Qual foi o motivo de você ter matado o seu irmão? Eu não matei ele Depois que você matou ele, pra onde você fugiu? Não, senhor, escute, deixa eu falar minha história, entendeu? Fugiu pra onde, depois que cometeu o crime? Eu? Tu saiu do povoado, não saiu? Correto Foi pra qual local? Eu fui lá pro Poço Arredondo Voltou hoje pra lá, pro Poço d'Água? Não, eu voltei assim mesmo, pra poder conversar o marido, entendeu? E não dizia assim, que ele disse que não fiz, não foi porque eu quisesse de jeito nenhum, entendeu? Tu cortou ele e achou que ele não tinha morrido? Foi, isso é verdade Tá arrependido? Correto Parece que tu já tomou umas hoje, né? Tomei, senhor Tomei Mas eu digo que fosse a mulher carregada Houve relatos que você estava ameaçando os moradores lá do Poço d'Água? Nunca Nunca falei de matar ninguém Nunca falei Então você cortou o seu irmão Por motivo de ele lhe acusar de dar em cima da mulher dele, foi isso? O que o pai de mano é o que a próxima ele disse assim, disse que eu estava botando, disse que na mulher dele e eu nunca faço isso de jeito nenhum, doutor Você foi e cortou ele? Não, senhor Aí eu, ele, primeiro, ele me deu assim um empurrão, entendeu? Eu lhe falo, sem mulher de carne nenhuma Aí eu caí, pá Aí eu Eu fui na mesma hora, eu te juro por a fé de Deus Aí eu digo, rapaz, o que é isso, rapaz? Aí eu nomei para o fim, ele foi e disse assim, disse, olha Vai-te embora daqui, nego Eu digo, olha o pai de Valdemir Aí na mesma hora o Valdemir tomou as dores dele, pra ele, entendeu? Aí eu fui e disse assim, eu digo, essa Foi e eu vou lá em casa Cortou ele de facão, isso? Só, não Eu acendi facão, mas Mas não foi com intenção, entendeu? Queria só cortar ele, não queria matar isso? Não, não dá só uma panada, entendeu? Ficou amarrado hoje lá o dia todo? Fiquei amarrado O dia todinho? Olha É do mesmo rechim que tá aqui, ó